Com o excesso de informações, fica cada vez mais difícil definir qual exercício começar a fazer ou qual tipo de treino começar a fazer. Normalmente as pessoas procuram no Google qual exercício é melhor para emagrecer, qual exercício é melhor para ganhar massa muscular, qual exercício é melhor para acabar com a barriguinha. E eles acabam indo fazer esses exercícios que o Google escolhe. E normalmente acabam desistindo rapidamente, pois essa atividade não é a mais adequada para você. Meu nome é Aurélio Alfiere, sou personal trainer e coach de emagrecimento e nesse vídeo eu vou comparar a musculação e o crossfit. Afinal, qual dessas duas atividades é a melhor? O crossfit é uma atividade de alta intensidade que leva você à fadiga. Normalmente é utilizado por atletas, pessoas que querem ganhar muito condicionamento físico ou profissionais que precisam de condicionamento físico em dia, como policiais, bombeiros, tropas de elite, entre outros grupos. Já a musculação é um treinamento já tradicional, utilizado há muito tempo e já validado por cientistas no mundo inteiro. São utilizados levantamentos de peso para melhorar o condicionamento físico, a força, a resistência muscular localizada, a hipertrofia e também para emagrecer. Vamos falar de acessórios. Na musculação são utilizados pesos, halteres, barras, anilhas e várias máquinas. Já no crossfit são utilizados, além dos halteres e anilhas, pneus, marretas, bolas pesadas, sacos de areia, cordas, entre outros acessórios. Se você prefere variar os acessórios, o crossfit é mais indicado. Agora, se você prefere exercícios tradicionais, prefira a musculação. Tipo de treino e tipo de estímulo muscular. No crossfit, sempre os exercícios são de alta intensidade, levando você à fadiga. Na musculação, existem vários protocolos e vários estímulos de exercício que o seu professor pode adaptar para você. Se você quer emagrecer, ele faz um treino de emagrecimento. Se você quer ganhar massa muscular, ele vai fazer um treino específico para hipertrofia ou aumento de massa muscular. Espaço físico. Na musculação, são salas convencionais repletas de aparelhos, onde as pessoas chegam cada uma no seu horário, cada uma faz o seu exercício, cada uma escuta a sua música no seu fone de ouvido, fazendo no seu ritmo. Já no crossfit, são salas onde normalmente as turmas começam ao mesmo tempo e as pessoas fazem os exercícios semelhantes, com alta intensidade, sempre a mesma música, um motivando o outro. Se você prefere individualidade, chegar a qualquer horário, fazer o seu treino da maneira que você quiser, ouvindo a sua música, a musculação é o mais indicado. Agora, se você gosta do estímulo do grupo, músicas altas, alta intensidade, treinos até a fadiga, o crossfit realmente é o mais indicado para você. Gasto calórico e emagrecimento. No crossfit, todas as aulas são de alto gasto calórico e ajudam sim no emagrecimento. Na musculação, vai depender do protocolo e do estímulo que o seu professor montou. Se você pediu para o seu professor um treino de emagrecimento, e esse professor é sério e competente, ele vai montar um treino que vai te ajudar sim no emagrecimento, gerando um alto gasto calórico. Portanto, as duas atividades são bem semelhantes no quesito emagrecimento, desde que na musculação o treinamento seja adequado para essa finalidade. Ganho de massa muscular. Tanto a musculação como o crossfit aumentam sim a massa muscular. Porém, se você quer fazer um treino de hipertrofia específico e aumentar bastante o volume dos seus músculos, a musculação é sim o mais indicado. Lesão. Crossfit ou musculação, qual lesiona mais? Ou melhor, qual das atividades é mais segura? A musculação possui exercícios já condicionados, exercícios lentos, exercícios progressivos e são sim mais seguros que os exercícios de alta intensidade do crossfit. Porém, se o seu professor de musculação não corrige os movimentos ou se você coloca muito mais carga do que você realmente consegue fazer, a musculação pode ser tão lesiva quanto o crossfit. E se no crossfit você não possui bons professores que corrigem os seus movimentos e se você não coloca cargas adequadas ao seu treinamento, essas lesões podem aparecer de maneira muito mais rápida. Tanto a musculação como o crossfit são seguros. Agora, exercícios errados, professores ruins ou ego em excesso, isso sim é perigoso. Antes de decidir, faça uma aula experimental de crossfit e faça uma aula experimental de musculação e defina qual atividade é mais motivante para você. Procure um médico antes de fazer atividade física, pois ele vai fazer exames e ver se você tem alguma limitação ou precisa de algum cuidado especial. O melhor exercício é aquele que você gosta e aquele que você vai treinar o ano todo, é aquele que te deixa feliz e motivado. Semanalmente, eu posto vídeos interessantes como esse. Assine o canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!